Música Gerar renda sem destruir o meio ambiente, produzir e vender de forma cooperativa e pensando no bem de todos são bases da economia solidária e com o objetivo de promover inclusão e divulgar matérias-primas locais o setor da moda é um núcleo movimentado e cheio de talentos no EcoSol em ação desta semana eu converso com representantes de três marcas que atuam no estado do Rio cada uma com estilo, oferecendo personalidade e até exclusividade nas peças no programa de hoje eu recebo Breno Donádio Filho, proprietário da marca que leva seu nome a Breno Donádio também comigo Iracy Ribeiro, ela que é artesã de tricô e crochê e Maria do Carmo Merli, dona da Maloca Arte Búzios Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje eu vou começar a nossa conversa com o Breno Breno, conta um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua marca baseado nessas questões da economia solidária, nesses valores da economia solidária como que surgiu a sua marca pensando no bem da sua comunidade? bem-vindo Bem, para me falar sobre a economia solidária eu tenho que contar a história antes como surgiu a marca Breno Donádio, que ela não se chamava Breno Donádio eu sempre trabalho na indústria da moda há mais de 30 anos mas sempre na área administrativa, gerenciando produção, gerenciando a empresa como um todo e a maioria das empresas que eu trabalhei, todas elas trabalhavam com produto standard até que eu fui para uma empresa que trabalhava com moda, que é a extinta marca fabricada e dali eu fui para essa empresa, trabalhei lá 10 anos, a empresa fechou e a última empresa que eu trabalhei como interno, como funcionário, foi a Maria Filó o que acabou acontecendo? Eu por ter tido um, eu tinha tido um acidente no passado e aconteceu um outro e eu precisava fazer algo que eu pudesse ficar dentro do meu da minha residência e conduzir um trabalho e junto a isso as minhas irmãs, todas elas são plus, são gordas porque geralmente o gordo não gosta de ser chamado de plus porque ele diz que chamar de plus é uma coisa que chamar favela de comunidade eles preferem ser chamado de gordo mesmo, eles assumem isso elas reclamavam muito que não tinha produto para elas de que fosse confortável, um preço legal e que vestisse bacana que tivesse uma cara boa, não aquela cara de velho então ali eu vi que tinha um pilão como eu não estava trabalhando, uma das minhas irmãs, ela é professora de pintura e ela participava de um evento que era anual, que existia no Caxias Shopping que é no município de Duque de Caxias e na hora que eu trabalho no ramo da moda, esses anos todos nem eu sabia que existia esse espaço ali todo ano existia essa feira fui participar mas no princípio fui com moda masculina, fazendo t-shirts, que aí estampava a gente tinha que fazer tudo, cortar, estampar, montar e sair para vender eu fui, participei dessa feira, não desfilando, apenas como expositor o nosso stand foi o stand que mais fez sucesso, nós fomos os que viviam o dia inteiro a procura, o pessoal a procura de produto e ali eu conheci algumas pessoas me apresentaram a princípio o Condedini, que é o Conselho Municipal dos Direitos do Negro e após isso me apresentaram a economia solidária que a economia solidária vinha de encontro justamente ao que eu sempre trabalhei que foi empresa e junto a ela o próprio capitalismo então eu fui aprender o que era a economia solidária, os princípios da economia solidária e a partir daí eu dei continuidade ao meu próprio negócio mas não mais como capitalista eu juntei as pessoas que eram do entorno daqui de onde eu moro principalmente que tem comunidade carente que são mães solos que precisavam realmente trabalhar eu e uma costureira que ela iniciou junto comigo que começamos a treinar esse pessoal e algumas dessas pessoas começaram a replicar a ter seu próprio espaço que são chamados de facções que facção na verdade é a extensão deles e aplicar os princípios da economia solidária ou seja, Breno, você viu desculpa te interromper você viu dois gargalos aí tanto a questão de plus size que é roupas para pessoas de G, extra G e também a inclusão de mães solos negras como você falou de mulheres de comunidades de áreas mais carentes você juntou todas essas demandas para aplicar na sua marca exatamente e além disso quando eu comecei a marca eu não tinha matéria-prima foi os amigos que foram me dando matéria-prima e com isso até hoje faz parte da marca eu uso muita matéria-prima de empresas de marcas grandes que geralmente ou iam descartar na natureza ou iam dar um outro fim a isso como eu descobri um comércio que existia que vendia esse produto a um preço acessível para não ter que descartar essa matéria-prima na natureza eu passei além de ganhar matéria-prima usar essa matéria-prima que ia para descarte e isso hoje é na verdade uma marca da empresa e a sua são camisas são vestidos o que com que você trabalha Breno? olha eu faço o a especialidade o grande forte da marca são vestidos mas são feitos vestidos calças e blusas nós trabalhamos com uma moda casual atemporal que veste do tamanho G até o X3G que dá em torno do tamanho 60 bacana bacana você tocou num ponto importante Breno que é a questão da reutilização das matérias-primas a gente vive numa sociedade do consumo muito exagerado que vai impactar obviamente o meio ambiente está impactando fortemente o meio ambiente e essa questão do uso de matérias-primas locais de reutilizar acho que a Maria do Carmo Merli que é a proprietária da Maloca Art Buses ela pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão porque ela também é coordenadora da EcoSol de Cabo Frio né Carminha mais conhecida como Carminha né seja bem-vinda ao programa eu queria que você contasse um pouco para a gente também como é o trabalho de vocês principalmente ali na área da região dos lagos né a utilização de matérias-primas locais e a reutilização de materiais para servir ao consumo Olá para todos obrigada por estar participando desse encontro o que que acontece nós começamos a nos juntar a nos reunir para fazer um trabalho em conjunto com o pessoal de produção artesanal tá e daí um dia a Glorinha Carvalho numa das nossas reuniões ela falou olha vocês fazem economia solidária é isso que vocês fazem é economia solidária é dar oportunidade às pessoas né sem visualizar é rotular ninguém né todos juntos em prol de um trabalho e nós começamos a economia solidária e isso deu certo né porque desde o ano passado com a nossa experiência na região dos lagos né nós agora temos a a junção de todos os municípios da Baixada Litorânea trabalhando juntos e essa experiência tá vindo pro estado né eu eu particularmente trabalho com crochê né mais vestimenta roupa de crochê short blusa vestidos né só que eu não trabalho sozinha tem algumas peças que eu faço sozinha mas o nosso intuito é que cada a gente junta grupos de trabalho pra que cada uma faça vamos dizer um vestido de crochê num desfile a gente junte dez profissionais né artesães elas confeccionam os quadradinhos e a gente faça essa junção desse material pra confeccionar uma peça então quer dizer a peça não é de carminha a peça de todo coletivo se nós um grupo de dez mulheres ou homens né ou rapazes qualquer pessoa que faça crochê é produzir dez quadrados por dia nós teremos cem quadrados pois é carminha é esse o foco que eu ia falar é um trabalho coletivo realmente né e que impacta muitas famílias né exatamente então a minha visão né de trabalho é essa trabalhar em conjunto foi daí que surgiu é a maloca né que Breno e outras pessoas do Rio de Janeiro de outros municípios é conheceram o nosso trabalho das lojas colaborativas o que que nós temos na maloca nós temos diversas marcas tá e todos juntos pagam contribui com uma o valor e a gente coloca essa essa loja num lugar bem bacana hoje nós estamos no shopping galeria bardô em Buzos ou seja é uma loja com vários produtores né com a com produtos de vários artesãos enfim exato então nós temos a roupa do Breno tá nós temos o colar o acessório de outra artesã da graça nós temos é é outros acessórios também de nós temos fibra de bananeira escama de peixe é vários outros acessórios né que complementam uma roupa então quando uma pessoa vai comprar uma roupa do Breno bate ela geralmente ela compra um acessório ou ela compra um chapéu de outra artesã ou ela compra uma sandália ou ela compra já faz um look completo né Carminha então uma coisa é exato a ideia nossa lá na loja o Breno é o nosso ele que faz toda a parte né de organização da loja da loja o que que acontece a gente monta ambientes né de vez em quando a gente desmonta a loja toda e troca tudo de lugar então a pessoa não é só moda de vestuário é a moda da casa é a gente montar uma mesinha onde tem um suplá bacana um porta guardanapo que qualquer pessoa pode ter acesso a isso não é só pessoas ricas são pessoas todo mundo tem acesso a tudo entendeu de ter uma casa bonita de ter uma mesa arrumada bacana um quarto bacana e uma loja que é assim ela não é capitalista né porque ninguém ganha dinheiro nós não ganhamos dinheiro com a loja a loja é todos os produtos são vendidos não se tem contribuição de 10% 20% sobre o trabalho do artesão do expositor o único dinheiro que é descontado é o dinheiro dos encargos da máquina de cartão né o dinheiro vai direto para o expositor para o artesão o valor que cada um contribui é para pagar as despesas então ali ninguém ganha dinheiro em cima do trabalho de ninguém nós todos somos donos Iracy vou chamar a Iracy para essa conversa que ela é artesã também focado na moda de tricô e crochê seja bem-vindo Iracy ao nosso programa o Breno e a Carminha já falaram um pouquinho sobre a importância desse trabalho artesanal manual e principalmente a divulgação desse trabalho eu queria saber de você pela sua experiência de trabalho manual trabalho artesanal você acredita que a valorização desse trabalho ele ainda é pequena ou está melhorando já vou agradecer por essa oportunidade de estar participando e respondendo a sua pergunta a valorização de cada trabalho manual eu posso dizer pessoalmente que é eu que tenho que me dar esse valor porque para o meu cliente dar valor ao meu trabalho eu primeiro tenho que valorizar se eu não valorizar cliente nenhum vai valorizar porque muitas das vezes o cliente quer o seu trabalho mas ele não sabe todos os seus custos ele não sabe muitas das vezes qual é a sua dificuldade de produzir porque ele quer saber que ele quer um produto bonito né e muitas das vezes com um preço bem excessivo ao bolso quando você está dentro de um movimento da economia solidária e você tem noção o porquê e o pra quê que você está dentro desse movimento como o Breno mesmo falou e Carminha não é um movimento capitalista e a economia solidária é um movimento ao qual cada um de nós ser humano nasceu dentro dele porque se você repor voltar lá na sua raiz se você voltar lá na sua história na profundidade profundidade de toda a sua história você vai ver que você nasceu dentro da economia solidária rico ou pobre para quem tem um olhar para o ser humano nasceu dentro da economia solidária eu ir assim dentro da economia solidária eu fui reconhecer isso porque quando criança eu via isso na minha mãe na minha criação então eu sou artesã desde 10 anos de idade comecei a produzir por curiosidade a vizinhança valorizou o meu trabalho em criança e foi através da minha vizinhança onde eu moro na minha baixada que eu amo de paixão que eu comecei a ter esse valor tá porque assim hoje em dia eu olho para uma criança por isso eu sou educadora popular também com essa criatividade de estar ensinando para eles que o ambiente que nós vivemos nós podemos aproveitar muitas coisas então dentro do meu foco da minha caminhada de trabalho da minha visão também o trabalho toda a minha moda ambiental muito bacana você contar esse relato para mostrar que uma peça né uma blusa uma calça enfim qualquer peça que seja ela carrega uma história né foram pessoas ali que produziram tem toda uma história de uma vida de uma família que está presente naquela produção eu só vou precisar fazer um intervalo bem rapidinho vou precisar fazer uma pausa para esse papo mas a gente volta já já você que está acompanhando a gente não sai daí não o que foi